O Exucai, quem me deu ele foi um juiz de direito de Francisco Corrêa de Araúja, Fazenda Lagoa Azul, município de Senador. Ele era como, trabalha na comarca do Cato, aí quando revoltou os passados lá, mataram a vaca, que estava com o Exucai, levaram aí, estava na comarca lá, e pregaram, pregaram o Exucai ali. Aí ele foi e passou o Exucai pra mim. Isso tá, foi feito, já apareceu no Brasil em 1926. Eu só digo uma coisa, seu Pedro, uma vaca pra poder com Exucai dele tem que ser uma vaca, hein? Ô Exucaizão, meu irmão, viu, demais? Rapaz, você já não doeu nenhuma mulher? Não, mas tive vontade de botar nenhuma mulher. A mulher era debandada no meio do mundo, por rio, era? Era minha sumida, né? O Exucai, na minha vista, ela não se perde mais, não. Seu Pedro, já se apaixonou alguma vez? Quase. Já chorou com mulher? Não. Nunca na vida? Não chorei. A hora eu fiz muito, a mulher chota. Vamos lá, hein, Márcio. Boa salva de palma aqui pro seu Pedro. Seu Pedro, brincadeiras abaixo, vamos arrochar meu trabalho, vamos botar boi pra pular. Eu vou fazer aqui dois gás só. Eu comecei a agorar com 10, 12 anos de gado. Aí eu estou com os 80. Aí quando eu fizer os 80 eu fiz isso aqui. Eu vou fazer aqui dois gás só.